Pode cortar, Renan. Você vai pra baixo. Nossa, o que que tá acontecendo aqui assim? Eu não sei. Pode cortar? Pode. Nossa, eu vejo. Cortou. E agora? Que isso? Nossa, é toda uma chave. Levante. Tá, levanta. A blusa? Isso. Como assim, né? Pode levantar, fica à vontade. Ai, meu Deus. Aperte. A seta é no umbigo, né? Isso. Tá. Eita, não. Isso tem todo um negócio. Calma. Escolha um. Um o quê? Ah! Escolhe qualquer dedo. Qualquer dedo. Vai. Esse. Não. Não. Não é mais que eu não vou falar calga. Esse. Não. Não. Esse. Puxa. Puxa. Ah, então acertei. Tá. Eu não quero morrer, não, hein? Ah! Meu Deus! Da onde que tá? Onde que você tava falando com os negócios na boca, minha filha? Você nem tá molhado, velho. Babado o negócio. Eu não sei se isso é bom pra você colocar na boca, não. Mão esquerda. Mão esquerda. Nossa, agora eu tô curioso aqui. Abra. Tá. Vira aqui, calma. Vou abrir. Ó! Abriu a mão. Tem mais um. Tem mais um. Outro bolso. Outro bolso. Tá, vamos lá. Outro bolso. É. Bolso de trás. Deus do céu, Lívia. Bolso de trás? Desde o começo? Ah! Por que? Você é um chai? Por que você tava de costas? Tá. Deixa eu ver aqui. Puxa a corda, tá? Puxa a corda. Ah! Ah! Ah, velho. O que que tá escrito aí? Tá escrito um aramaico. É um enigma. É um enigma. Tá, eu tenho que solucionar a gente. Você tem que solucionar. Eu já tô te dando a arma. O que que eu faço? Você tem que esquentar o papel. De trás pra frente ou de frente pra trás? De trás pra frente. De trás pra frente. Nossa. Tá, então segura aí, então. Deixa eu... Eu tô aqui. Como assim, Bima? Vai pegar fogo. Eita! Como é que você fez isso mesmo? Eu não sabia se ia funcionar. Como assim, mano? Vai, pronto. Mano! Mano! Que que as letras sumiu? Como é que você fez isso? Isso é mágica. Café da manhã. Tá, o que que tem café da manhã? Você quer tomar café da manhã? É tudo isso que você quer... Ela quer que eu leve ela pra tomar café da manhã? Ela tá com fome. Não. É uma dica. Tipo, o que tem... Você tem que falar o que que tem no café da manhã. Vai. Tapioca. É que você gosta? Não. Diferente. Outra coisa. Omelete. Outra coisa. Sucrilhos. Não. Mais simples, neném. Mais básico. Café. Não. Leite. Não. Pão. 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 Que isso, mano? Pão. Você não queria pão? O que tá escrito ali? Me coma. Eita! Lá vem. Você não é o pãozinho. Come, come. Tem que comer, não é isso? Tipo a Alice no País das Maravilhas. Isso. Mano. Mano. Você... Mano, olha o que sai um outro pedaço do pão, Daniel. O que que é isso? O que é isso? O que é isso, neném? É mentira. Eu tô grávida. É mentira. Eu tô grávida, olha. Eu duvido. Por quê? Mano, ela se deu um... Não, mas ela se deu todo um trabalho, velho, pra fazer isso especial. A Titia ajudou. Não, é, Daniel. É verdade. Por isso que você sabia de tudo, já. É, porque ela... Você confia nela ainda? Não, a gente ficou pensando num jeito especial de deixar isso registrado. Eu só confio que você tá grávida. Mas olha aí o teste. Tá aí, ó. É, olha aí o teste branco. Eu vou fazer agora. Não, Bê! Eu tô fazendo uma surpresa pra vocês. Você joga no chão. Que surpresa, Bê. O pão. Terceira vez em três anos que ela finge que tá grávida. Meu sonho é ser pãe. Eu tô grávida. Você vai mijar nisso aqui agora, então. Vem aqui. Dá aqui esse papel, vai. Vem aqui. Mija em cima disso. Agacha no chão. Você quebrou. Bê. Você quebrou. Quebrou, não vai mais funcionar. Olha, você tá grávida. Olha a cara dela. Tá grávida, Bê. Eu só acredito na Libra. É grávida quando o nenê sair. E eu oivei assim. É a minha cara, né?